Bem meus amigos, estamos a iniciar a primeira edição de 2008 do Baile da Vida, a homenagem a Reikon de Fiorca, que é isso? Vamos ver aí no seu vídeo qual foi o álbum, qual foi a música escolhida e vamos ver o clipe que vai fazer fundo a essa música do Reikon de Fiorca. Lembrando que o Baile da Vida tem como principal objetivo homenagear e resgatar os sucessos do maestro americano Reikon. Vê no seu vídeo mais um álbum, mais uma homenagem a Reikon. Reikon de Fiorca Reikon de Fiorca Reikon de Fiorca Reikon de Fiorca Tchau, tchau. Tchau, tchau.